Estou fazendo um vídeo aqui, os carros que passarem para cá, eu dou um cascudo em mim Os que passarem para cá, eu dou um cascudo no meu joelho, tá bom? É a partir de agora Eita, eu levei dois cascudos, passou dois Pegue E aí Rapaz doeu mesmo É não, eu estou aqui esperando a minha princesinha que vem no interior, lá vem uma moto Pronto, pronto, eita, outro de mim, ó Ai, a moto é um capilete no joelho, pronto Aí não vale não Corçou aqui, gente, eu estou valendo mesmo Lá vem outra, agora eu vou ganhar Vou dar um aqui, ó Ó, puf, puf Isso não é um cascudo no banco Lá vem outra colar, um vermelho Vem um vermelho acular Vai no banco, cascudo no banco Se passar para cá, eu dou em mim Bom dia, gente Bom dia, gente Bom dia, gente